Ei! 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 Fofura, fofo-fofura Fofura, fofo-fofura Fofura, fofo-fofura Fofura, fofo-fofura Minha onda é ser feliz Olhar pro mar sem fim Sonhar com que a vida Guardou de melhor pra mim Eu danço assim Tiro os pés do chão Sem olhar a direção Eu canto assim Essa é minha voz Essa é minha canção Então eu vou sem tensão Tenho tempo pra crescer E a vida toda pra curtir Quero mais é dançar Sem me preocupar Com quem vai ver Ou quem vai rir Eu sou a Fofura, fofo-fofura Fofura, fofo-fofura Fofura, fofo-fofura Fofura, fofo-fofura Fofura, fofo-fofura Um ano pobre Fofura é de nada Fofura, fofo-fora Lávia com que vai ser Que apenas no caso Fofura, fofo baile Será ser em Gomez É Transcesso Com quem vai ler ou quem vai rir Eu danço assim, tiro o pé do chão Sem olhar a direção Eu canto assim, essa é a minha voz Essa é a minha canção Eu tô assim Eu tô assim